E olha, a Polícia Ambiental de Rio Preto está em novo prédio. O local sofreu incêndio em 2007 e foi todo remodelado. As novas instalações do 4º Batalhão já funcionam desde outubro do ano passado, mas foram inauguradas durante um evento, com a presença de várias autoridades, inclusive do Secretário de Segurança Pública do Estado. A antiga sede da unidade sofreu incêndio em 2007. O prédio foi derrubado e um outro construído no mesmo local. Nós temos hoje mais capacidade de dar um melhor atendimento à população. Quando a população chega ao nosso batalhão, nós temos instalações dignas para que eles possam ser recebidos e fazer toda a parte ambiental que seja possível aqui no nosso batalhão. A área onde está instalada a unidade possui mais de 2 mil metros quadrados e abriga as sessões administrativas do batalhão, além da primeira companhia e do primeiro pelotão.